Olá, esse é mais um Bastidores do Turismo, trazendo para você mais um agente de viagens, que nesta semana é a Lúcia Hoffman-Benz, da Asa Norte Viagens de Porto Alegre. A Lúcia, que também é presidente da Abave do Rio Grande do Sul, e é sobre isso que a gente vai começar falando com o editor-chefe Arthur Luiz Andrade, e a companhia de sempre, aqui de todos os bastidores. Arthur, como que você vê o papel das associações de classe durante essa pandemia? Desde a Abave, que é a atuação da Lúcia, mas também Brastoa, e o chamado G20+, que se formou durante esse período tão difícil para o setor. Legal, obrigado Rodrigo, bem-vindo a Lúcia, obrigado por participar aqui com a gente, diretamente aí de Porto Alegre. Realmente, durante a pandemia, a gente viu que o governo tem um papel muito importante em como a gente vai combater a crise e sair dela. E, nesse caso, o papel das entidades de um setor, no nosso caso o turismo, é chegar para esse governo e mostrar o que pode ser feito, senão o governo vai tender a tomar medidas generalistas. Então, uma medida que atenda todo mundo e não na especificidade. Esse é o papel da Abave, da Brastoa, da Corpo, Resortes Brasil, e todas as entidades que estão lá. Quando sai uma medida provisória dessa que foi aprovada há duas semanas, ou o projeto de lei que foi aprovado no Senado essa semana, tem o trabalho das entidades falando assim, ó, o turismo está aqui, o turismo é isso. Não nasceu do lado, o governo não passou e achou na rua essa medida provisória ou esse projeto de lei. Tem todo um trabalho do turismo por trás para convencer e mostrar para o governo a importância do nosso setor. E, inclusive, Lúcia lançou, né, na semana passada, ou há duas semanas, uma campanha aí muito legal nas redes sociais. Eu queria que ela começasse falando isso. Como que é o papel aí da regional nisso, né? E como que foi essa campanha que vocês lançaram aí no Rio Grande do Sul? Oi, Arthur. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, né? E falando não só como a BAV, mas também como agente de viagens, certo? O papel da entidade, como a BAV, assim como todas as outras que tu citaste, foi nos unirmos, né, é nos unirmos, potencializar os interesses e os anseios do turismo como uma vivência e não como uma generalização, como tu colocaste, né? Então, primeiro, a união, criar voz, criar um corpo para isso dentro dos anseios necessários e sermos ouvidos para isso, baseados numa vivência, certo? Então, a BAV tem trabalhado muito, muito nessas questões de formações, tanto de medidas provisórias que viraram leis, outras que estão sendo em andamento ainda, né? Como a 1036 que tu citaste agora, que ainda é um pleito que está em andamento, PLs que estão em andamento. Isso tudo é baseado na união e nos anseios de uma realidade, né? Porque aquilo que a gente diz, a BAV tem um e-book hoje muito bem escrito, que é passo a passo de tudo que foi sendo feito, né? Então, desde o dia 1 da pandemia, onde as luzes começaram a se acender, as luzes vermelhas, a BAV começou a trabalhar na questão das empresas, dos empregos, logo vieram as MPs, né, em questão dos cancelamentos, de alterações, de reembolsos, então foram caminhos percorridos baseados no que era e o que pode ser, né? Porque eu penso hoje que o turismo, nós estamos na era do era. Olha, era assim. Hoje, as companhias aéreas estão entendendo as necessidades, os operadores entenderam as necessidades, né, desses reembolsos, das questões todas, para trazer essa tranquilidade também para o cliente, certo? Então, na verdade, a Magda até usou numa live recente o comparativo que a BAV foi os respiradores do setor de turismo, né, dessa comissão de frente para levar os pleitos, sermos ouvidos e participarmos de muitos textos, de muitas PLs, de muitos parceiros redatores que nos ouviram e que levam esses anseios. Então, concluindo, é a clareza da necessidade, né? É pleitear algo baseado numa realidade e não numa generalização. Legal, Lúcia. Só para a gente esclarecer os números aqui, a 1036, ela já foi aprovada, né? Aquela dos cancelamentos e dos reembolsos. E a 5638, que é o projeto de lei, é o que foi aprovado no Senado, que cria um plano emergencial para o turismo e para o setor de eventos, que voltou para a Câmara e a expectativa é que, nos próximos dias, ela seja aprovada. Agora, eu queria que você falasse da campanha que você lançou recentemente. Então, a campanha, na verdade, a gente vem vindo baseado em campanhas. Primeiro foi a campanha do A Dia, né? E não baseado no... Não se apegar nos reembolsos, e sim do A Dia. E hoje, na verdade, o que a gente pensa, né? A gente foca na campanha da vacina, não como uma condição para viajar, porque a condição de segurança está em cada um, certo? A gente sabe de todas... Nós já estamos vivendo este novo mundo há mais de um ano, então todo mundo sabe como se proteger. A gente sabe que a parte de aviação está extremamente segura para voar, né? Se a vacina fosse um pré-requisito para a viagem, países já estariam exigindo. Então, qual é o nosso objetivo dessa campanha? É a fomentar justamente o governo para que todos tenham essa segurança de estar com a vacina, mas não uma condição de viajar, porque as pessoas estão viajando. Dentro de tudo que a gente programa, eu tenho alguns passageiros pessoalmente, né? Que estão fazendo, sim, viagens a nível nacional. Nós estamos com a opção do Caribe, que as pessoas estão tendo esse oxigênio, né? Podendo suprir essa necessidade hoje de viajar. Então, a campanha é literalmente uma conscientização e uma cobrança, eu diria, uma atenção que a gente está pedindo do governo para que traga essa segurança e tranquilidade para a população, mas não baseado numa condição, porque realmente o turismo está preparado, tá? Para as pessoas viajarem, para entrarem nos aviões, nos hotéis. Eu tive experiência própria de viagem. Então, é seguro, está seguro viajar. O que as pessoas têm que ter hoje a consciência é que tudo pode mudar, né? Tu está comprando, a gente pode vender com segurança uma viagem e a pessoa saber e ter a flexibilidade que a malha aérea pode mudar, que o voo pode mudar, que alguma regra pode mudar, mas ele, acompanhado com a gente de viagens, ele vai ter sempre a alternativa do que fazer, porque aquilo que eu digo é diferente de um tirador de pedido e de um prestador de serviço. Nós somos prestadores de serviço e temos a obrigação de estarmos informados de tudo que acontece, de todas as exigências dos países. Então, essa é a diferença de comprar com um agente de viagem conhecedor do serviço que ele tem que prestar para o cliente. Mas, como eu te disse, baseado à campanha, ela é uma questão governamental que nós estamos pedindo. Olhem para todos, porque, querendo ou não, somos pessoas privilegiadas, né? Que temos toda a higienização da nossa casa, temos conforto, muitos de nós temos recursos ou de um plano de saúde, mas muita gente não tem. Então, não é especificamente uma condição de viagem. Em si, olhem, liberem e vejam quanto é necessário a vacina para diminuir as hospitalizações ou, pelo menos, abrandar uma contaminação, mesmo que a pessoa já esteja vacinada, como a gente tem visto, mas o vírus tem atingido de uma forma bem mais branda, né? Então, é isso. O objetivo da nossa campanha é esse, é uma questão geral, nacional. Legal, Lúcia. Você falou dessa questão da consultoria, do a gente deixar de ser operacional, meramente operacional. Queria falar sobre o seu negócio. Você é nichada, né? Você atua... Vocês são mais de 20 anos de Asa Norte, viagens. Vocês atuam num segmento de alto padrão. Queria saber que você também mencionou a era do era, o turismo que foi, já foi. O turismo terá uma nova roupagem. Queria entender como você enxerga isso no seu segmento, no seu nicho de luxo. Como é que será o turismo pós-pandemia nos nichos? Olha, o cliente, como eu disse, está com muito anseio de viajar, né? Hoje, o turismo de luxo envolve, normalmente, pessoas com um padrão um pouco maior, e, normalmente, essas pessoas são empresários, são empregadores. Então, eu vejo que, primeiramente, existe essa retenção, essa preocupação de viajar por sua ausência ou até por qualquer coisa que possa ocorrer, né? Mas eu vejo um turismo muito mais consciente, né? Um turismo mais seletivo, onde as pessoas vão estar, tanto o serviço como o aéreo receptivo, hotelaria e transfer, assim como o cliente vai estar com mais resiliência, mais preparado para aquilo, né? Eu vejo hoje, nós, como agentes de viagens, a maior fatia que nós podemos tirar de positividade de tudo isso é o conhecimento, é o conteúdo virtual que está chegando até nós, né? Essa especialização de saber o que está vendendo e o que pode ocorrer e quais são as ferramentas que eu posso ter para atender o meu cliente. Então, hoje, o cliente vai ter muito mais segurança naquilo que ele está comprando de um agente de viagens, justamente que ele pode prever que tudo pode mudar e ele tem que ter alguém para auxiliar ele. Então, eu vejo isso como muito positivo para os agentes de viagens, para as agências de viagens, baseado, comparando com vendas online, né? Porque é essa questão, o preparo que nós estamos tendo para quem está usufruindo disso, esse conhecimento, tanto de destinos que estão muito mais próximos de nós, né? Então, eu vejo isso muito positivamente, acho que as pessoas vão contemplar muito mais as viagens, né? Tanto os destinos, não entre uma paisagem natural e um shopping, por exemplo, é aquela diferença de preço e valor, né? Os valores das viagens vão ser modificados e eu vejo isso como muito positivo e que é aquela coisa, quando abrir, assim, as pessoas estão sedentas por isso e principalmente pela curiosidade, porque aquilo, pessoas vão voltar a destinos que já foram, tu viajar, tu ir para a Itália, tu chegar na Fontana de Tre... Entendeu? Enfim, tu chegar num ponto turístico, eu não quero citar específico, mas tu chegar num ponto turístico que tu já foi, que tinham milhões de pessoas e hoje tu vai ver de uma forma diferente, né? Então, eu vejo o turismo, hoje, o turismo de luxo muito mais seletivo do que aquela gana de querer conhecer 10, 15 lugares num só dia, né? Então, nesse quesito, eu vejo muito positivamente essa contemplação de viagem. E, Lúcia, estamos olhando para onde agora, para essa nova retomada, porque vinha bem, né? No final do ano, o Brasil conseguiu movimentar bastante o serviço doméstico. 2021 começou com essa nova onda de Covid e as restrições voltaram, parou tudo. Agora, você está olhando para onde? Olha, a gente tem sempre que visar o conforto e segurança do cliente para aquilo que ele nos procura e demanda, né? Por que eu estou te dizendo isso? Se eu pegar um grande empresário e focar num destino ao qual eu tenho uma opção de voo semanal e que aquele voo pode vir a ser cancelado, eu tenho que ter o conhecimento que eu não tenho um plano emergencial de te fazer voltar para casa, certo? Então, a gente sempre, eu acredito que a gente vá focar em viagens mais curtas, com uma flexibilidade maior que as pessoas possam voltar para as suas casas, né? E o turismo mais, no caso, reservado. Focar em hotéis que as pessoas fiquem mais reservadas, contemplem mais, usufruam da natureza, do serviço, né? Então, eu acredito que as pessoas vão começar a viajar como estão viajando para destinos mais tranquilos, tipo, estão se testando. Ó, eu vou sair da minha casa, vou ficar um tempo fora, voltam com segurança, veem que dá tudo certo, que a sua família volta com segurança e consegue focar em outros destinos e ter mais flexibilidade mental para programar novas viagens, né? E isso, naturalmente, vai acontecer, primeiramente, a nível nacional, como já está ocorrendo, né? E a pessoa, assim, como a criança, começa a caminhar, daqui a pouco anda de bicicleta e quando ela descobre que ela sabe correr, ninguém mais segura. Então, eu vejo dessa forma. E a questão, principalmente, vendo como a gente de viagem, né? E o turismo, a gente de viagem, serviço, entrega do início ao fim, né? Ou aquele cliente que vai ter mais receio de comprar qualquer produto e não saber como vai reagir em relação a qualquer coisa. Eu costumo fazer uma analogia simples que é como um garçom que não conhece a forma que o prato é preparado. Que momento que o cliente pergunta, mas qual é a carne? Qual é o tempero que se utiliza? E o garçom não sabe, ele não tem aquela experiência, ele só está tirando o pedido. Agora, um conhecedor daquele produto, ele vai explicar do início ao fim, desde a hora do plantio até a parte digestiva. Então, comparando essa questão do profissional de turismo, né? Dessa... Está me faltando a palavra, mas essa... qualidade, essa busca do cliente final por uma qualidade de serviço é o que vai ser muito positivo para o retorno dentro das agências de viagem. Conheça o seu produto, especialize-se no que você está vendendo e conheça o seu cliente sobretudo também, né? Lúcia Hoffman, muito obrigado pela sua participação no Bastidores do Turismo. Lúcia é presidente da Abave Rio Grande do Sul. Teremos mais agentes de viagens aqui nos próximos programas. Arthur, muito obrigado. Foi um prazer ter estado com vocês. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.